O que é que está passando? A caminhada passando! O que é que está passando? O que é da poeira do cotidiano que a mulher extrai filosofando, cozinhando, costurando, aí você chega com a mão no bolso julgando a arte do almoço, eca? Você que nem sabe onde está a sua cueca?